Música Uma alegria muito grande estar aqui na praça principal da Penha, essa praça que agrega muita gente maravilhosa, crianças, adultos. Muito obrigada pela confiança, muito obrigada pelo convite e eu já falei pra vocês. Eu adotei a Penha e a Penha me adotou. Portanto, quando você é adotado, você é muito mais querido. Então vocês são muito queridos pra mim, assim como também eu sou pra vocês. Queremos caminhar juntos, numa união só, para o bem-estar da Penha, para as melhores qualidades de vida dos penhenses. Então é isso, gente. Ninguém faz nada sozinho, uma andorinha só não faz verão. Tudo que nós fazemos é em comunhão, é em ajuda. E a gente tem que agradecer a todos que fizeram com que este evento de hoje se tornasse realidade. E a todos vocês que fazem com que a gente tenha uma Penha melhor. Continue contando sempre comigo. Meu nome é Edir Salles. Eu quero já aproveitar e desejar um Feliz Natal e um ano com muitas vitórias, um ano com saúde, um ano com muita realização. Feliz Natal! Amém! Amém!